Ouvir dizer no teu olhar ao ver a flor Não sei porquê achou ser de um outro rapaz Fui capaz de se entregar Eu fiz de tudo pra ganhar você pra mim Mas mesmo assim Minha flor serviu pra que você Achasse alguém Um outro alguém que me tomou o seu amor Eu fiz de tudo pra você perceber Que era eu Um outro alguém que me tomou o seu amor Tua flor me deu alguém pra amar Enquanto a mim Você assim e eu pro final Sem meu lugar Eu tive tudo sem saber Que era eu Eu que nunca amei ninguém Pode então enfim amar Tchau 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 Tchau